Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. A Árvore Essa história aconteceu no Rio Grande do Sul, uma pessoa, amigo de um familiar meu que contou. Os nomes serão fictícios, pois não lembro o nome da pessoa que presenciou os fatos. João morava em uma casa no campo, então, numa certa noite ouviu barulhos de correntes em volta de sua casa e ficou com muito medo, não quis sair para ver o que ou quem era, mas os barulhos não paravam, então, ele foi até a janela da sala. Na frente da janela tinha uma árvore. João olhou para o lado de fora da casa e em volta dessa árvore apareceu um touro, ele não tinha touros em sua casa, e esse touro começou a correr em volta da árvore, até criar um enorme buraco naquele local. De repente o touro sumiu. No dia seguinte, ao amanhecer, o buraco não estava mais lá. Mas não ficou por isso não, pois em outra noite os barulhos de correntes em volta da casa foram ouvidos de novo, então, João foi espiar novamente na janela e viu uma galinha em cima de um dos galhos da árvore. Essa galinha caía da árvore e sumia quando tocava o chão, então, reaparecia no galho novamente e caía, tocava no chão e caía, assim sucessivamente. Até que em um determinado momento os barulhos de correntes cessaram e a galinha sumiu. João, então, foi dormir. No dia seguinte João pensou que aquilo era um sinal, os barulhos de correntes para chamar sua atenção, depois um fantasma de um touro e o fantasma de uma galinha. Percebeu que os fantasmas queriam mostrar algo, e desconfiou o que tinha a ver com a árvore. Foi quando João decidiu cavar um buraco ali próximo da árvore, mais precisamente onde o touro correu e a galinha caía sem parar. Quando ele cavou o buraco, se surpreendeu ao encontrar algo. Era ouro, encontrou joias antigas de ouro. Dizem que as joias eram de alguém que morou lá ao antigo familiar de João já falecido. Os fantasmas, na verdade, estavam querendo ajudar João, e conseguiram. Depois daquele dia, João nunca mais ouviu barulhos de correntes, tampouco viu fantasmas. Fim. Se gostou, deixe o like e um comentário, e não esqueça de escrever no canal.